Os vídeos mais bombados da internet no momento são de pastores que estão fazendo um react video em cima desses desfiles das escolas de carnaval e dizendo que aquilo é adoração ao demônio etc e tal. Mas para obter mais views, né, para pregação, eles estão colocando aí palavras-chave, tipo, Sabrina Sata é uma satanista, Rede Globo adere ao Gramulhão. Aí a pergunta que eu, né, aí você vê que as pessoas me comentaram, falam, não, é por causa disso, então o pastor que teve as chuvas no litoral porque as pessoas estão sofrendo etc e tal. Então todo ano é a mesma coisa, enfim, eu não gosto de carnaval, eu particularmente gosto de carnaval, mas sempre assim procura-se uma desculpa e todo mundo tenta chamar a atenção ou lucrar de alguma forma. Então o que está acontecendo? Vocês acham justo o carnaval é uma coisa tradicional, isso aí está dentro do enredo lá, não é a Sabrina Sata que vai lá e vou fazer uma fantasia satanista, não é a Globo, a Globo transmite. Vocês acham justo esse pessoal da religião, os pastores, estarem pregando como usando essas imagens, o carnaval em alusão a isso, ou seja, justificando a imagem do carnaval para uma pregação e os vídeos assim, incríveis, assim, vídeos de 15, 10 minutos com 80 mil views por hora. Mas eu só entendi o lance quando eu vi que era diabo mesmo com o pastor falando, porque quando eu assisti o de Sírio, eu vi o Caralho e o Caralho e o Demônio, eu achei que estava homenageando a Gretchen. Por quê? Não entendi. Por quê? Por quê? Depois fala que vem fazendo a piada valendo, né? Por quê? Não, 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 tem nada a ver, a Gretchen tem condição de me rebater, entendeu? Ah, poxa. Eu não entendi. Piada da Gretchen é... Eu entendi quem falou. Eu acho que como a Sabrina estava, falaram que a Sabrina estava homenageando o demônio e tudo mais, é porque ela, na verdade, ela estava homenageando o Dragon Ball, né? Eu vi, lá vai. Porque ela é da japonesa, Dragon Ball, está homenageando o Mr. Satan. E aí E aí E aí E aí Obrigado.